Maranata, o Senhor vem, 11 de junho, o sábado proclamado mais amplamente. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz, Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7 E ao início do tempo de angústia, fomos cheios do Espírito Santo ao sairmos para proclamar o sábado mais amplamente. O início do tempo de angústia ali mencionado não se refere ao tempo em que as pragas começarão a ser derramadas, mas a um breve período, pouco antes, enquanto Cristo está no santuário. Nesse tempo, enquanto a obra de salvação está se encerrando, tribulações virão sobre a terra, e as nações ficarão iradas, embora contidas para não impedir a obra do terceiro anjo. Nesse tempo, a chuva seródia, ou o refrigério pela presença do Senhor, virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo, e preparar os santos para estarem de pé no período em que as sete últimas pragas serão derramadas. O anjo de Apocalipse 14 apresenta uma mensagem que deve ser proclamada ao mundo pouco antes de Cristo vir nas nuvens do céu. Então, pouco antes desse tempo, a atenção do povo deve ser chamada para a espesinhada lei de Deus, que está contida na arca do concerto. Eles veem que, em vez de observar o sétimo dia, o dia que Deus santificou e ordenou fosse observado como o sábado, estão guardando o primeiro dia da semana. Mas desejam sinceramente fazer a vontade de Deus, e começam a examinar as Escrituras a fim de encontrar a razão da mudança. Não conseguindo achar nenhuma autorização bíblica para esse costume, surge a pergunta. Com a Bíblia aberta, eles choram e oram, e comparam uma passagem com a outra, até que, estando convencidos da verdade, tomam conscienciosamente sua posição como observadores dos mandamentos de Deus. Ellen G. White, Meditações Matinais, Maranata, O Senhor Vem, de 1977. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto